Bem-vindos à décima segunda aula da disciplina de introdução à linguagem de programação Python ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. É com muito prazer que nessa aula eu introduzo um recurso que provavelmente será muito importante para vocês estudantes de letras, que é a WordNet e como é que pode ser feito o acesso dessa ferramenta automaticamente através da linguagem de programação Python. Bom, a WordNet é uma grande base de dados lexicais. Nela, substantivos, verbos, adjetivos e advérbios, eles são agrupados em conjuntos de sinônimos cognitivos conhecidos como sensets. Guardem essa palavra. Então, significados, eles são conhecidos a partir dela. E os sensets, todos esses significados, eles são interligados entre si por meio de relações semânticas e lexicais, o que forma uma grande rede de palavras que pode ser navegada. Apesar de ser disponível em vários idiomas, a WordNet original foi desenvolvida em inglês. Para ver o site oficial, vocês podem entrar nesse endereço aqui, como eu vou mostrar. Então, esse é o site oficial da WordNet em inglês. Aqui tem toda uma explicação sobre ela. Esse é um recurso público, tá? Então, vocês podem baixá-lo, caso queiram. Vocês podem acessar o conjunto de palavras online, aqui no UseWordNet. Tá? Então, a gente pode colocar uma palavra aqui. Vamos por Study. Ele vai achar todas as informações sobre. E, além disso, vocês podem ter acesso aos projetos relacionados, à documentação e às publicações. Só para constar, também existe essa versão da WordNet, que é a WordNet Brasil, que é no português brasileiro, que foi criada pelo Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional. Ok? Então, vocês podem entrar nesse site aqui, nilk.icmc.usp.br, barra WordNet.br, que vocês podem ter acesso a essa grande rede de palavras e significados em português. Como também é possível no NLTK com algumas limitações, como eu vou demonstrar. Então, aqui a grande sacada é que vocês podem acessar o WordNet automaticamente, de uma maneira bem prática, a partir da ferramenta NLTK, que é esse módulo do Python. Então, como eu disse, o NLTK possui uma interface para acesso ao WordNet. Para você importá-la, basta fazer esse comando aqui, uma vez que você já tem o NLTK instalado, como nós aprendemos em uma das aulas anteriores. E a interface, ela existe para mais de 29 idiomas. Vocês podem consultar os idiomas a partir desse comando aqui, wn.lengs. E aí ele mostra todos os idiomas para os quais a WordNet no Python está disponibilizada. Como vocês podem ver, tem o português aqui. Apesar de estar disponibilizado, vocês vão ver que o vocabulário para o português, ele não é muito extenso. Então, os verbos mesmo, você só tem os verbos da forma raiz. Então, se você procurar por uma palavra, por exemplo, amaram, você não vai achar. Você só vai achar amar. Mesma coisa para os substantivos. Se vocês buscarem, por exemplo, mulheres, vocês não vão achar. Vocês só vão achar a forma raiz mesmo, que é mulher. Então, eu vou demonstrar para vocês no Jupyter como é que a gente pode importar a WordNet. E como é que a gente pode ter acesso aos idiomas que ela cobre no Python. Aqui, para fazer a importação da ferramenta, eu vou fazer um from. nltk.corpus, import, WordNet, certo? Aí, para facilitar, eu vou chamar, de vez de ficar chamando WordNet a todo momento, eu vou simplificar e vou chamar de WN. Se eu rodar aqui, ele importa a ferramenta. E aí, eu posso, por exemplo, um dos comandos é o length, que eu posso ver quais são os idiomas que são cobertos por essa ferramenta e essa base de dados. E aí, ele mostra aqui para mim. Ok? Se eu quiser ordenar, está aí ordenado. Então, como eu disse, um dos conceitos essenciais na WordNet é o de Sinsets. Ou seja, dos significados que uma palavra pode ter. Então, os Sinsets de uma palavra, eles são facilmente acessados no Python, nessa interface que acessa a WordNet, a partir do comando Sinsets. Como eu vou mostrar que a gente pode fazer para o inglês, que é a linguagem original, assim como para outros idiomas. Então, eu posso vir aqui, né? Chama WN, chama o comando Sinsets. E aí, eu posso buscar por todos os significados de uma determinada palavra. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Study, Estudar, ele me mostra todos os significados que essa palavra tem. Eu posso buscar por Learn, por Teach, e ele me mostra. E eu também posso fazer para um outro idioma que não seja o inglês, né? Que é a versão padrão. Vamos ver que eu queira achar todos os significados de uma palavra em português, como aprender. Só que aí eu tenho que definir aqui o atributo LANG, e eu defino como a língua aqui, né? Como os códigos das línguas. Então, essa palavra está em português, né? Então, eu tenho que definir aqui em POR. E aí, ele vai buscar para mim todos os significados da palavra aprender que está em português. Então, aqui ele achou, tá? Os significados. Posso buscar por Construir. Estudioso. Ele me acha aqui os significados. Como eu falei, é limitado. Porque se eu buscar, por exemplo, uma variação do verbo em inglês, ele ainda continua me achando. Agora, para o português, eu tenho que colocar verbos e substantivos e outras palavras na forma raiz. Porque se eu colocar variação, ele não acha. Ok? Bom, eu também posso fazer a busca por Sinsets filtradas pela classificação morfológica. Por exemplo, achar todos os significados dos adjetivos de uma palavra em inglês ou todos os significados dos adjetivos de uma palavra em português. Então, eu vou demonstrar para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu uso ainda o comando Sinsets. Então, eu vou buscar aqui por Knowledge, certo? Conhecimento. E acho aqui, né? As informações. Ou vou buscar aqui por, pelo verbo Saber. Então, ele me retorna. Só que aqui ele só me retornou um substantivo, né? Um noun, todos os verbos. Agora, vamos supor que eu quisesse filtrar só para substantivos. Então, eu posso vir aqui WN. Vocês vão ver que tem ADG, que é para adjetivo. ADV para adverbio. E se eu quiser só noun, eu uso aqui o noun. E aí ele só vai me achar os significados substantivos. Tá? Se eu colocar aqui PERFECT, pedi para ele achar um significado de substantivo para PERFECT, ele me acha PERFECTIVE. E eu posso fazer a mesma coisa para outro idioma como o português. Então, se eu colocar PERFECTIVE aqui e achar um substantivo, vamos ver se ele acha. Achou também, né? PERFECT. Agora, se eu buscar para estudar, ele não acha. Para estudo, ele acha. Se eu buscar aqui para ÚTIL, né? Adjetivo para ÚTIL, ele me acha aqui os significados, né? HANDY, CONGENIAL, TERRITARIAN. É interessante porque aí ele separa pela palavra, né? A classificação morfológica e esses números aqui representam qual que é o tipo de significado. Então, a gente vê que aqui HANDY tem dois significados, né? O 01 e o 02. Bom, então, até agora a gente viu que, dado uma palavra, como é que eu acho todos os significados dela a partir do comando SINCET. Mas vamos supor que eu queira explorar um significado em específico. Para isso, eu posso utilizar o comando SINCET e com ele eu posso, por exemplo, achar o nome daquele SINCET, a definição dele, assim como alguns exemplos. Então, aqui, por exemplo, a gente viu que HANDY tem dois significados. Então, vamos supor que eu quisesse entender um pouco mais sobre eles. Então, eu poderia acessá-los utilizando o comando SINCET, tá? Não SINCET, que vai achar todos os significados de uma palavra, mas SINCET. Então, eu vim aqui, vou colocar, né? O nome dele. Aí eu posso perguntar o nome, ele vai me retornar. Posso perguntar a definição. Ele me retorna, né? Easy to reach. Vamos ver qual que é para o segundo, né? Qual que é easy to use, né? Então, tem essas determinadas diferenças que a gente pode achar automaticamente. Deixa eu colocar aqui para ficar claro. E eu posso também pedir exemplos de uso. Como é que essa palavra está sendo utilizada em uma sentença? Vamos ver se existe. Aqui ele tem, né? I found a handy spot for the can opener. Deixa eu colocar aqui. A handy gadget. Então, ele mostra exemplos e definições de cada significado. Lembrando que os significados aqui, eles são abstraídos do idioma, né? O significado, ele é o mesmo, independe... A semântica é a mesma, independente do idioma. Então, aqui não tem como você separar em inglês e em português. Só que, no caso, ele só dá a definição e os exemplos em inglês. Bom, dado um significado, outra coisa que vocês podem fazer é achar os hiperônimos e os hipônimos. Ou seja, hiperônimos são aqueles significados que são mais genéricos e os hipônimos são aqueles significados mais específicos. Então, aqui, né? Vamos supor que primeiro eu queira explorar uma palavra. Vamos supor que eu queira achar quais que são os significados para computador. Como é um idioma diferente do inglês, eu tenho que definir. Aí ele vai me achar, né? Calculator, computer. Calculator tem dois significados. Mas vamos usar esse aqui, o computer, tá? Então, eu vou achar o sunset específico dele. Lembrando que isso aqui, que o Python devolveu, é uma lista, tá? Se eu quiser acessar qualquer um deles, ou mesmo, por exemplo, se eu quiser fazer um for, e para cada sunset eu queira imprimir a definição dele, né? A definição e nome é possível, tá? Todas as ferramentas que vocês aprenderam do Python, vocês podem utilizar nesse recurso. Então, vamos ver se funciona aqui. Aqui ele devolve, né? Então, calculator, né? O nome, então ele fala, small machine that is used for mathematical calculation. Calculator também é an expert at calculation, né? Então, aqui é uma pessoa que tem experiência em calcular. E tem computador, né? Que é uma máquina que faz cálculos automaticamente. Então, vamos explorar os hipônimos e hiperônimos desse significado aqui, computador. Então, eu posso acessar ele. A gente viu como é que acha a definição, né? Então, tem a definição. Posso buscar os exemplos, né? Só tornando o que a gente viu. Aqui, no caso, não tem nenhum exemplo para computador. computador, mas aí eu posso achar os hiperônimos. Então, se eu rodar, ele acha, né? Então, o conceito mais genérico para computador é máquina. E também posso achar os hipônimos, que são os conceitos mais específicos. Aqui, ele acha todos os significados que ele tem que são mais específicos ao significado computador. Então, dessa forma, vocês podem explorar os hiperônimos e hipônicos. Bom, mas até agora, a gente viu como é que a gente pode ir de uma palavra para o significado. Agora, vamos supor que vocês querem fazer a geração. Então, vocês têm um significado e vocês querem achar a melhor forma de verbalizar aquele significado. Ou seja, né? Como é que eu vou de um Sinset para um lema? Então, isso também é possível a partir do comando lemas. Então, lembrando, lemas aqui é a raiz de uma palavra. Então, por exemplo, que eu tenho esse significado aqui, computer. Eu quero achar todos os lemas dele para o inglês. Então, eu venho aqui e ele me acha os lemas. E aí, eu posso processar cada lema também. Isso vem aqui, né? Lema em... O lema, ele também tem informações, né? Como vocês veem, é um objeto. Vamos supor que eu queira só a palavra. Posso chamar de name. Aqui, por exemplo, ele me imprime todas as formas que eu posso verbalizar esse significado aqui. Outra coisa que eu posso fazer é achar os lemas para uma palavra em específico. Para fazer isso, eu só preciso definir o código do idioma. Então, aqui vamos supor que eu queira todos os significados para computer em português. Então, ele vai me achar calculadora e computador. Bom, caso eu queira extrair informações de um lema, eu posso primeiro procurar por um lema específico utilizando o comando lema, não lemas. E eu posso ter acesso às informações, como, por exemplo, qual que é a palavra mesmo, aliada a ele. assim como eu também posso achar os antônimos daquela palavra. Então, vamos aqui primeiro. Vamos supor que eu queira achar qual que é o significado da palavra discursar, de acordo com a WordNet. Ela vai me achar que tem só um, que é o Discourse. Eu posso vir aqui, acessar ele e achar os lemas para Discourse. Então, aqui tem Discourse, Talk About, Discuss. E eu posso achar também em português. Ele me acha discursar, falar. Então, vamos supor agora que eu queira explorar um pouco mais esse lema. WM, então, eu posso buscar por ele. Opa, aqui eu tenho que definir o idioma. Lembrando que se eu não definir o idioma, ele sempre busca no vocabulário em inglês. Então, aqui ele achou o lema. Vamos supor aqui que eu busque os significados da palavra bom. Aqui ele me acha beneficial, good, e assim por diante. Vamos supor que eu pegue esse aqui, que é um adjetivo, ou se eu quiser restringir, posso buscar pelo adjetivo. Retorna. Vou pegar esse aqui, o good. Vem aqui. Vamos supor que eu queira achar todos os lemas dele. Então, aqui eu achei um lema, certo? Vamos supor que eu salve esse lema, esse específico. Aí, algo que eu posso fazer é achar o antônimo dele. Então, o antônimo de good é bad. E por último, algo que eu posso fazer é achar a similaridade entre significados. Então, eu posso vir aqui, achar, por exemplo, quais são os significados da palavra work, ou trabalho, em português. Vamos supor que eu vou trabalhar com esse sinset. Para acessar ele, eu uso o comando sinset, como nós aprendemos. Vamos supor que eu quero saber do de estudo, do study. Aqui também vou usar esse sinset, esse significado. e aí é bem simples. Aí, o que eu posso fazer é o work.pathSimilarity e passo como parâmetro o outro. E aí, ele calcula a similaridade entre os dois, de acordo com a lógica da rede, né? Desse grafo de significados. Então, por essa aula é só. Foi introduzido para vocês o que é o WordNet, que é um recurso muito interessante para o estudo da semântica. E também foi apresentada uma interface de acesso a essa base de dados através do NTK e do Python. Então, por essa semana é só. Bons estudos a todos. olá para os dois. E aí? yoo.